Primeira notícia do dia, pagamento do 13º do INSS começa hoje, quinta-feira, dia 25 de maio. Vou trazer as informações e atualizações, tá? O governo antecipou o pagamento do 13º para aposentados e pensionistas do INSS e o depósito da primeira parcela da bonificação começa a ser feito a partir de hoje, dia 25 de maio, para os beneficiários que recebem até um salário mínimo. O valor foi reajustado em maio, então a primeira novidade é que a partir desse pagamento de maio, que se inicia hoje, os brasileiros que recebem um salário mínimo vão ter o valor da sua aposentadoria atualizado, no valor de R$ 1.320,00, mas você também vai receber a primeira parcela da aposentadoria sem desconto e o valor da primeira parcela é 50% da aposentadoria considerando o valor do salário mínimo novo. Então R$ 1.320,00 dividido por 2, R$ 660,00 da primeira parcela da sua aposentadoria adiantada, da seu décimo terceiro da sua aposentadoria. R$ 1.660,00 da primeira parcela, mais R$ 1.320,00 da sua aposentadoria normal, e com o valor atualizado que começa a ser pago a partir de maio, R$ 1.980,00. Então já que a aposentadoria é de um salário mínimo, ela atende o piso nacional do salário mínimo, então nesse mês todo aposentado que recebe a partir de um salário mínimo, todo aposentado que recebe a partir de um salário mínimo, vai ter na sua conta aí os pagamentos a partir de hoje, dia 25 de maio, de pelo menos R$ 1.980,00. Essa é a informação, é o cálculo matemático, não é fake news, é matemática para você, tá? Vamos falar então aqui sobre aquelas pessoas que sempre me perguntam assim, mas espera aí, eu recebo mais de um salário mínimo, não vou ter o reajuste? O reajuste do salário mínimo, ele acompanha só aquelas pessoas que recebem a aposentadoria referente a um salário mínimo. Aquelas pessoas que recebem mais de um salário mínimo tiveram as suas aposentadorias atualizadas, os seus valores reajustados no começo do ano. Portanto, com esse aumento do salário mínimo, não contempla-se os aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário. Mas a primeira parcela da aposentadoria é depositada sim a partir desse mês de maio, tá bom? Então, você já pode consultar qual valor você vai receber através do site meuinss.gov.br e também através do aplicativo meuinss. Entra lá porque desde semana passada o governo já liberou a consulta e já virou a folha. Então, você pode consultar aí o valor que você vai receber nesse mês de maio. Vamos para o calendário, então? Vamos falar sobre o calendário do 13º que coincide com o calendário do mês de maio. Então, na data que você vai receber a sua aposentadoria do mês de maio, você também vai receber a sua primeira parcela no mês de maio. E a data segue o seguinte calendário para aquelas pessoas que recebem um salário mínimo. Hoje, dia 25 de maio, recebem os aposentados com benefício final 1. Dia 26 de junho, eles recebem a segunda parcela. 26 de maio, amanhã, benefício final 2 e a segunda parcela dia 22 de junho. Benefício final 3, recebe a primeira parcela dia 29 de maio e a segunda parcela dia 28 de junho. Benefício final 4, primeira parcela dia 30 de maio, segunda parcela dia 29 de junho. Benefício final 5, primeira parcela dia 31 de maio, segunda parcela dia 30 de junho. Benefício final 6, primeira parcela dia 1º de junho, segunda parcela dia 3 de julho. benefício final 7 primeira parcela dia 2 de junho segunda parcela dia 4 de julho benefício final 8 primeira parcela dia 5 de junho segunda parcela dia 5 de julho benefício final 9 primeira parcela dia 6 de junho segunda parcela dia 6 de julho e encerrando o calendário do INSS do 13º benefício final 0 recebe no dia 7 de junho e também no dia 7 de julho lembrando que a primeira parcela acompanha o pagamento do INSS de maio e a segunda parcela acompanha o pagamento do INSS de julho para os beneficiários com o INSS acima de um salário mínimo final 1 e 6 começam a receber a primeira parcela dia 1 de junho segunda parcela dia 3 de julho benefício final 2 e 7 primeira parcela dia 2 de junho segunda parcela dia 4 de julho benefício final 3 e 8 primeira parcela dia 5 de junho segunda parcela dia 5 de julho benefício final 4 e 9 primeira parcela dia 6 de junho segunda parcela dia 6 de julho e benefício final 5 e 0 primeira parcela dia 7 de junho e segunda parcela dia 7 de julho finalizando aí os pagamentos do INSS do mês de junho, que coincide com a segunda parcela do INSS. Lembrando, gente, a segunda parcela do adiantamento do décimo terceiro, tá? Lembrando, gente, que quem recebe acima de um salário mínimo, na verdade, lembrando que a segunda parcela tem os descontos aí se você tem algum tipo de desconto na sua aposentadoria. Mas a primeira parcela não. Ela é a metade do valor que você recebe líquido aí na sua conta, tá bom? Eu coloquei na tela aí para você tirar o print, ó. Para quem recebe acima de um salário mínimo, tira o print aí. Esse é o calendário de recebimento do décimo terceiro desses benefícios aí para quem recebe acima de um salário mínimo. Tira o print aí para você ter salvo, tá? E para quem recebe acima de um salário mínimo, na verdade, para quem recebe até um salário mínimo, desculpa, tá aí a fonte. É o próprio INSS. Para quem recebe até um salário mínimo, tá aí para você o calendário. Tira o print aí. A fonte aqui é o próprio INSS. Vou dar um segundinho para você tirar um print do seu celular, tirar uma foto aí da tela do seu computador. guarda aí para você. Se você não conseguir tirar o print e ficar na dúvida aí, volta no vídeo depois que a gente encerrar a live, que eu trouxe todo o calendário mastigadinho aí para todos vocês, tá bom? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, a respeito aqui das mensagens. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Quem recebe auxílio doença, recebe? Sim, todos os auxílios do INSS estão atrelados a esse aumento também. E também você recebe proporcionalmente aí essa antecipação do décimo terceiro, tá? Marinalva, seja bom dia, seja bem-vinda, né? A Miracy explicando aí, o João, né? Que é o salário mínimo, mas a metade do décimo já com o valor já atualizado. Muito bem, Miracy, você entendeu perfeitamente. Obrigado aí pela contribuição. Fátima, bom dia. Sou de Nazaré. Te amei. Você explica divinamente bem. Que Deus abençoe você. Obrigado, viu, Mariela? Nossa, fico muito feliz. Não pelo elogio, mas de saber que eu estou conseguindo exercer esse trabalho aqui de forma clara para vocês, tá bom? Eu recebo dia 6 de junho, tudo junto. Isso mesmo, tá?